Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Ateliê Diogo T.A. e Crochê Bom pessoal, hoje eu estou aqui no Serqueira Marinha de Santa Mara Está próximo a Lago 3, tá pessoal? E aqui está mostrando aqui para vocês os panos de prato, as linhas, os barbantes, tudo aqui Que vocês podem estar encontrando aqui no Serqueira Marinha de Santa Mara Está próximo a Lago 3, tá? Lembrando pessoal que o Serqueira Marinha está fazendo envio para todo o Brasil, tá bom? É só você estar entrando em contato pelo WhatsApp, tá? Que eu vou estar deixando aqui embaixo, já que na descrição do vídeo está o endereço da loja O contato deles pelo WhatsApp, pelo telefone fixo e pelo Instagram também Para vocês tirarem qualquer dúvida de vocês, tá pessoal? E não esqueça pessoal, se você é novo, se inscreva aqui no canal Ative o sininho na opção todas, para toda vez que eu vou estar postando o vídeo Vocês vão estar recebendo todos os vídeos novos que eu vou estar postando, tá? E não esqueça de que está deixando aí o seu joinha Que assim o YouTube vai ter que nem Que vocês estão gostando do vídeo, tá? Roda a vinheta 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 Bom pessoal, mostrando aqui para vocês os panos de prato, tá bom? Como eu sempre venho mostrando para vocês, quanto a sua área de chá, aqui também tem os portos do chá fraco também, tá? Mas continuando aqui nos panos de prato, tem os panos de prato aqui da boneca, está pintado, tá bom? Como que tem novas estampas, o quanto tem os da princesa também, tem vários modelos aqui, tá? E aqui também tem o pano do Amino já com personalização de Natal também, tá? Tem vários modelos aqui, os panos pintados, e também aqui os panos de frutas, flores, também que são pintados, tá? E os panos cortados aqui também, ó, todos esses panos aqui pintados, está saindo a R$6,50 cada uma, tá bom? O tamanho deles, ó, de R$66,40, tá bom? Está saindo a R$6,50 cada uma. E aqui também tem os panos atualhados, como vocês podem conferir, tá? E os panos aqui, ó, em crochê já, tá? Está saindo a R$5,50 cada uma, também. E os panos aqui, ó, a boneca aqui já também já, já com a sainha, tá? Como vocês podem conferir, aqui está saindo a R$16,00 cada uma, tá? E aqui é só uma assoalha de chá, também, ó, tem de vários modelos, também, tá? E os puxa-saca aqui também, ó, que está saindo a partir de R$5,00, tá? E como também tem bolsas, já como vocês podem conferir, ó, tem luva, aqui também tem um gorro, também, já para o Natal, também, ó, tem os porta, tem os prendedor de fogão, geladeira também, e as troca também, como vocês podem conferir, tá? E os caminhos também de mesa, também, e aqui, ó, tem mais panos aqui em crochê também, que está saindo a R$3,99, tá bom? Na marca LH também, como vocês podem conferir, ó, que tem vários modelos. E aqui também tem mais panos aqui também, ó, com etamini, também, ó, como vocês podem conferir, está R$3,80. E aqui também, ó, tem esse centrinho aqui, ó, de mesa aqui também, ó, esses suprados aqui pequenos também, ó, tá? Que é de vários tamanhos, tá? E aqui também tem capa para fogão, também, ó, como vocês podem conferir aqui na imagem, tá? Que os valores são bastante variados, tá? Como tem porta para a pé higiênica aqui também, ó, também, quanto em crochê, como vocês podem conferir, tá? E aqui, ó, desse lado aqui também, ó, tem os panos, tem, ó, assoalhas de banho, de rosto, também tem um lavabo, tá? Como tem de vários modelos, tá? Então os preços são bastante variados, do, também, ó, como vocês podem conferir, tá? Que tem vários modelos, várias cores, tá? Tem várias estampas, também, tudo isso, pessoal, vocês encontram aqui no Cerqueira Marinha aqui de Santa Mara, o próximo Alago 13, tá? Lembrando que o Cerqueira Marinha está fazendo envio para todo o Brasil, também, tá? E mostrando aqui para vocês, aqui, pessoal, os panos aqui das bonecas, tá bom? Os panos estampados, tá saindo a 3,50 cada uma e 3,10, tá? Como vocês podem conferir, ó, que tem bastante modelos aqui, quanto tem da boneca Esther, tá? O da japonesa, a de chapéu, também, tá? Tem vários modelos aqui, ó, como vocês podem conferir também, tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música 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 Música